Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Agibank, sobre as perguntas e respostas sobre o cartão e conta corrente do banco Agibank que vocês mandaram para o canal e assim solicitamos assessoria de imprensa e que nos deu as respostas que vocês pediram sobre o cartão e sobre a conta corrente do banco Agibank. Acompanhe comigo então as perguntas e respostas aqui no canal. A primeira pergunta que veio para nós foi Por que o Agibank está cancelando as contas dos clientes sem aviso? A resposta do Agibank foi Não cancelamos contas sem aviso. As contas encerradas seguem rigorosamente as determinações da resolução 44 do BASEN. As contas que possuem dependência de documentação são avisadas da necessidade de regularização e do prazo para que o procedimento seja feito. Entramos em contato com os clientes dessas contas em diversos canais, em momentos diferentes, alertando e instruindo. Passado esse período, as contas não atualizadas são encerradas. Temos ainda uma área de inteligência que identifica possíveis fraudes. Uma vez concretizada a suspeita ou identificado algo que possa comprometer a segurança do sistema financeiro nacional, as contas de fato são encerradas. Porém, sempre há comunicação. A pergunta 2 foi Por que o Agibank reduz limite quando o cliente recebe o cartão? Temos ferramentas que analisam o comportamento do cliente em relação ao crédito, tanto de conta corrente como de cartão de crédito. Trabalhamos para evitar o superendividamento do cliente e a inadimplência. O procedimento tem, por fim, último a redução das taxas de juros. Quanto menor a inadimplência, melhores serão as condições para a oferta de crédito. Por que o limite não aumenta? A concessão de crédito está relacionada à capacidade do cliente de cumprir com os seus compromissos. Histórico? O histórico é que vai diferenciar o bom cliente dos demais. A sociedade atual se acostumou a ter movimentos rápidos e arrojados. Porém, no mercado de crédito é necessário um posicionamento mais conservador para evitar que o cliente perca o controle sobre as suas finanças. Trabalhamos para que a experiência do cliente não seja passageira e ruim. Assim, a concessão de crédito maior valor acontece ao longo do tempo, de forma segura e sustentável para o banco e cliente. Não queremos clientes para seis meses, queremos clientes para a vida toda. Clientes negativados são aprovados? Ser ou não negativado com certeza é um fator importante para a aprovação, mas não é o único. Nossa análise utiliza vários outros critérios internos e a combinação de todos esses critérios que determina a aprovação. Qual o limite mínimo para o cartão Agibank? Não trabalhamos com limite mínimo, nem de cartão, nem de conta. Os limites valiam de acordo com a análise e o relacionamento do cliente com o banco. Por que existem várias cores de cartões do Agibank? Os cartões são liberados em lotes. O primeiro lote foi o verde e agora estamos com o branco. Existe futuramente a possibilidade de liberarmos os outros lotes, já que gostamos de inovar e experimentar. Os cartões têm anuidade? Os cartões de débito não possuem anuidade. Os cartões com liberação de crédito têm a primeira anuidade grátis. Após um ano, Existem várias formas de conseguir isenção na anuidade do cartão. Receber um salário no Agibank, gastar no mínimo R$ 500,00 no cartão por mês ou investir pelo menos R$ 5.000,00 nos produtos de investimento do Agibank. Quais são as taxas do cartão e da conta Agibank? A conta com a Agibank não possui taxa de manutenção. Pensamos em oferecer os serviços que os clientes mais usam sem custo. Se precisar de mais, o cliente paga apenas pelo que utilizar e com valor muito acessível. As taxas de utilização do limite de conta é R$ 14,99 ao mês. Lembramos que o cliente sempre é avisado das taxas no próprio app, antes de fazer o uso do limite. Bem, recebemos as respostas, fizemos as perguntas que vocês pediam para mim no canal e assim foi feito para o Banco Agibank, que nos deu as respostas com muita informação que acredito ter conseguido, junto com o canal, resolver para vocês essas pendências que vocês tinham em querer saber a resposta do Banco Agibank. Resumindo, eu vi aqui que o Banco preza pela segurança da informação e pela segurança dos seus clientes. E por isso, aqueles clientes que sentiram que a conta foi cancelada, ah, eu não sabia, eles alegam ter entrado em contato com todos os clientes por diversas ferramentas, aí, né, por telefone, por canal, por pop-up, por todas as ferramentas que eles têm do cliente para entrar em contato para pedir para atualizar. Eu não estou aqui para ser juiz do Agibank e juiz dos clientes do Agibank, mas eu, de antemão, eu recebi também a comunicação do Agibank para atualizar meus dados através da informação no aplicativo. Então, quando eu cliquei, apareceu atualize seus dados. Em 30 dias, sua conta será encerrada. Eu fui lá, atualizei meus dados, conforme eles pediram, e a conta não precisou ser encerrada porque eu atualizei meus dados, tá? Então, o que eu vejo, no meu caso, eu recebi a informação conforme está escrito aqui na resposta dada pela assessoria de imprensa. Então, no meu caso, bate com o que eles estão falando aqui, tá? Reduzir limites não é só prática do Agibank, é prática de todos os bancos. Eu já fiz um vídeo mostrando que o Banco Central autorizou a fazer isso sem comunicar o cliente em prazo a menor de 30 dias. Então, segundo o Agibank, eles fazem conforme pede a regra, tá? Então, não vi tanta diferença do que outros bancos fazem, é que o Agibank não está fazendo. Segurança, qualidade, informação. Então, aqui está tudo dizendo o que eles fazem aí, por que está acontecendo isso. Por que não aumenta limite? Também está dizendo, precisa de um relacionamento com o cliente. Quais são as taxas de cartão? Já falei para vocês também aqui. Se vocês tiverem a conta de salário no Agibank, não paga anuidade. Se você utilizar as regras da conta, você também não irá pagar anuidade do cartão, né? Que é o investimento, ou gastar 500 reais por mês, ou levar a conta de salário para o banco. É um cartão internacional da bandeira Mastercard, portanto, as cores dos cartões agora é feito em lote. Então, o primeiro lote foi esse verdinho, o segundo lote foi o branquinho. E depois, possivelmente, liberará outros lotes de cores. Quais são as perguntas que vieram com mais força aqui para o canal? Qual o limite mínimo do cartão? Eles responderam que não tem limite mínimo, então pode ser qualquer tipo de valor de limite mínimo. E limite máximo também não existe. Então, é conforme a movimentação histórica de pagamento dos seus clientes. Eles falam uma coisa que todos os bancos querem. Muitos clientes abrem conta apenas para mostrar o cartão. Então, abre a conta, mostra o cartãozinho para falar que tem uma conta corrente. E hoje vem que não quer esses clientes que abrem a conta para receber o cartão e não movimenta a conta. Eles não querem esses clientes. Por isso, em alguns casos, muitos clientes recebem aí um limite de 500, 2 mil reais na conta. E quando ele vai desbloquear, eles têm uma ferramenta que descobre o perfil do cliente, de bom ou mal pagador. Se ele poderá causar prejuízo para o banco. Porque existem muitas ferramentas. Com essa era digital, chegou muitas ferramentas, muitas plataformas que conseguem mostrar para eles um possível risco de cada cliente. Então, caso você tenha sido esse cliente que recebeu um limite aí, depois eles tiraram, porque eles viram em você um risco de crédito que o mercado passou. Então, é mais ou menos isso que aconteceu aí com vários clientes do Agibank que vieram até o nosso canal pedir ajuda. E eu estou trazendo informação para vocês e espero que vocês tenham entendido o porquê que aconteceu isso com vocês. O banco segue regras do Banco Central. E aí, no caso, eles estão seguindo as regras que o Banco Central determinou. Pois é um banco, como um outro banco digital qualquer. Todos os bancos seguem normas do Banco Central e o Agibank segue as normas também do Banco Central. Existem todos os tipos de bancos. Como vocês já sabem, existem bancos e bancos e bancos. E aí cabe a você escolher o que você acha que é melhor para você. Tem muita gente que gosta do Agibank, tem muita gente que não gosta do Agibank, mas isso é normal. Cada um tem um perfil de gostar do aplicativo celular, da forma que eles tratam, da forma que eles agem. Então, tem aí para vocês as dicas do Agibank, das perguntas e respostas que vocês solicitaram para o canal. Está aí para vocês mais um vídeo referente ao Agibank. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Que maravilha, né? Vamos mandar um abraço hoje para o pessoal da Bahia. Oh, maravilha! Um grande abraço para todos vocês, meus amigos. O pessoal aí do Ceará também, ligados no nosso canal. Um grande abraço para vocês. Voando para o Rio de Janeiro, um grande abraço aos cariocas aí. Um grande abraço para todos vocês também. Vamos para Brasília. Oh, Brasília, maravilha! Um grande abraço para vocês também. O pessoal de Salvador, ligadinhos no nosso canal. O pessoal de Caruaru. Oh, que beleza! Caruaru ligados aqui no canal também. Um grande abraço para todos vocês. Vamos para Ubatuba agora. Ubatuba aqui no litoral. Grande abraço a todos vocês de Ubatuba também. Para todos que estão assistindo nosso canal. Um grande abraço para os inscritos do canal. Quem não é inscrito também, não deixe de se inscrever aqui, hein? E compartilhar os vídeos do nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Gente, olha que maravilha! Olha quem deu o ar da graça aqui! O Joaquinha! O mascote do nosso canal, o beijoqueiro. Manda um abraço para o pessoal. Manda um abraço para o pessoal do Agibank. Manda lá. Esse é o cartão do Agibank. Manda um abraço. O Joaquinha está mandando um abraço para todos vocês aí também, tá bom?